E agora a gente fala de um assunto também que é muito importante, gente, que são os cuidadores de idosos da família. Porque a maioria das pessoas vai acabar tendo ou já tem alguma pessoa mais idosa ou precisa de cuidados na família e muitas vezes acaba designando algum familiar, seja o filho, seja um neto, alguém, pra cuidar. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que o número de idosos nas Américas aí vai triplicar nas próximas três décadas, né? Porque a ideia é essa, né? Que a gente, por exemplo, daqui a três décadas, eu vou estar com 74, quase 75, e aí, quem é que vai me cuidar? Então, no Brasil, esses cuidados, muitas vezes, são feitos por familiares que não têm nenhum tipo de tratamento formal, o que pode acabar resultando em complicações de saúde para o cuidador. Porque ele cuida, e muito bem, do seu ente querido, mas e ele? Quem é que cuida do cuidador? Por isso que é importante a gente falar também da saúde, de quem cuida. E eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Susan Michele Lazarete. Bem-vinda ao Ver Mais de novo! Ai, que maravilha! Olá, Tata! Tudo bom? Um prazer imenso estar novamente aqui, né? Nesse programa. E falando desse assunto que é tão pertinente, né? Essas pessoas que cuidam de outras, geralmente idosas ou com alguma deficiência, né? Não existe um preparo. Geralmente são da família, como tu bem colocou, né? São da família, não tem um preparo e acabam entrando de cabeça nessa situação. E o que acontece? Ficam sem tempo para elas, para si mesmos, né? E é tão importante, porque a gente assume a responsabilidade sobre outra pessoa. A gente assume cronograma, a gente assume a parte da medicamentação, né? Para estar auxiliando essa pessoa idosa e realmente acaba ficando sem tempo para si. Sem tempo não, exige muito. Mas a gente deve organizar a nossa agenda para que eu possa ter o meu momento de lazer, o meu momento de fazer a minha atividade física, né? E cuidar da minha saúde, tanto física quanto psicológica, mental. É, porque eu imagino que cuidar de um idoso deve ser quase como voltar a cuidar de um bebê, de uma criança, né? E aí, quando é da família, a impressão que se tem é que vem uma culpa muito grande do tipo, vou sair para fazer meu exercício, ah, mas vou deixar sozinho, vou cuidar do meu momento de lazer. Então, acho que a primeira coisa também é o cuidador saber que ele continua tendo a vida dele. Mas veja bem, é necessário, acho que em primeiro lugar, que esse cuidador tenha uma rede de apoio. Porque assim, eu tenho um idoso muitas vezes acamado ou que talvez possa cair dentro de casa, Ah, mas como é que eu vou ali no mercado? Como é que eu vou em uma consulta e deixá-lo sozinha em casa? Sim, aí a pessoa não vai. Isso, muito bem, a pessoa não vai, ela se preocupa. Claro, com razão. E outro detalhe muito importante que eu já atendo pessoas que têm essa preocupação extrema, né? Às vezes a gente pode estar junto com a pessoa, a gente virou as costas, a pessoa pode estar se acidentando. A gente não quer isso, mas pode acontecer, mas a gente não tem o controle de tudo. É importante ter a rede de apoio, para caso você queira, caso não, você deve sair, você deve continuar saindo, né? Ter o seu momento aí de final de semana, sair, se divertir e ter alguém para talvez substituí-lo. Ou pagar alguém, algum cuidador que tenha experiência, né? Para estar ficando com esse idoso. É muito importante isso. Porque é muito legal falar também que muita gente, às vezes, tem, muita gente não tem condições financeiras de pagar alguém para cuidar e acaba sumindo. Mas muitas pessoas, imagino, que tenham e ficam com aquela coisa. Não, mas em casa vai estar mais cuidado, não vou querer deixar a minha avó, meu pai, minha mãe num asilo. Acho que tem que mudar um pouco também esse pensamento, né, Suza? Inclusive o termo asilo, né? A gente chama de instituição de longa permanência, né? Porque o asilo chamava-se assim, né? Mas sempre com uma entonação, talvez... De abandono. Isso, muito bem. Larguei lá. E não é bem assim. A gente sabe que essas instituições que temos aqui, em várias regiões, aqui em Santa Catarina temos algumas também, elas possuem parte de enfermagem, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem várias pessoas que vão estar dando essa atenção. Então, justamente, um nutricionista para pessoas que atem diabetes, colesterol, vai estar fazendo uma alimentação balanceada. Um enfermeiro e médico para dar medicação na hora exata. A gente sabe que tem idosos que às vezes não querem tomar remédio, né? Ou se estão sozinhos, também não fazem o uso corretamente, no sentido dos horários. Então, ter essa visão sistêmica, ampla, de vários profissionais, né? Um atendimento multiprofissional faz toda a diferença no envelhecimento saudável, né? Dessa pessoa idosa. Então, acaba tendo até mais sobrevida, né? Num local assim, por ter uma atenção. E não que os filhos não queiram, né? Não queiram, claro. Mas precisam trabalhar, precisam fazer as suas atividades, tem sua família, tem filhos. Então, às vezes, é uma opção viável e sinal de amor também, né? Não é um sinal de abandono. E o que a gente conversou antes, então? O cuidador deve também ter um cuidador? No sentido de... No sentido de, olha, tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, porque imagino que a partir do momento que você é responsável por um idoso, né? Principalmente um familiar, todas as atenções acabam meio que voltadas pra essa pessoa e você acaba meio que esquecendo da sua saúde, dos seus cuidados. Então, a rede de apoio que você falou também serve para alertar o cuidador. Beba água, faça exercício, estou cuidando de você. Muito bem. Às vezes, essa rede de apoio acaba não apoiando tanto, acaba metendo uma pressão, inclusive, né? Um exemplo, né? Um filho aí que está cuidando da sua mãe e os outros filhos acabam também fazendo vários questionamentos. Ah, ele está indo no médico, como é que está a saúde? Você está cuidando bem? Então, existem muitas vezes, por ter esse relacionamento próximo de residir no mesmo local, alguns conflitos, como qualquer família, né? Conflitos do tipo, ah, eu gosto disso e eu não gosto daquilo, né? Então, existe uma interferência também de quem não está vivendo junto, querer exigir muito, exigir, né? Eu acredito que a gente quer o melhor pra pessoa idosa? Sim, queremos. Mas a gente precisa querer o bem-estar também de quem cuida, que não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa que envolve muito esforço. E uma outra coisa também que a gente vê, que muitas vezes a família, por exemplo, não tem uma condição financeira pra colocar um cuidador num local desse e acaba meio que, imagino que ninguém fala, não, eu vou cuidar, acaba, é, vai sobrar para, que isso é muito, vai sobrar para, gente, ninguém é estorvo, né? É família. Então, quem vai cuidar? E aí o cuidador, às vezes, sai do trabalho, deixa de fazer as suas coisas e acaba não recebendo nada por isso. Seria interessante também as pessoas ali pensarem nessa parte, porque não é porque virou um cuidador que a sua vida abandonou, você tem que comer, você tem que comprar as suas coisas. Dá pra pensar nisso também, de como se remunerar a pessoa que está em casa, que é da família, que está cuidando de um ente? Com certeza. Ah, mas eu faço isso com amor e carinho. Ótimo, faça isso com amor e carinho, mas ainda assim, tu merece uma gratificação. Não estou dizendo que tem que ter ou não. Um salário. Isso, mas verifiquem. Os custos de estar levando uma pessoa, né, pra consulta, às vezes, ah, mas o idoso X recebe uma aposentadoria. Gente, às vezes essa aposentadoria dá para os remédios, né? Exato. Ou pra levar numa consulta ou outra, a gente sabe que o custo de vida é muito alto. Então, o que a gente sugere, né? Que a pessoa seja, sim, que ela tenha, não um ressarcimento, mas... Pelo menos os custos que ela vai gastar para fazer esse cuidado. Com toda certeza. E outra coisa, a pessoa que está cuidando, que não é da família e que recebe uma remuneração, ainda assim não é fácil, não é simples, mesmo recebendo. Porque é uma dedicação exclusiva, às vezes é 24 horas por dia, né? É verdade. Porque se a pessoa está lá no sono dela e acontece alguma coisa, você levanta e vai para o hospital. Exato. Né? Então, seria necessário, sim, essa atenção para quem cuida, mesmo sendo da família. Ela faz com amor e não tem uma diferença se ela receber. Ah, então não faz por amor, faz por dinheiro? Não. 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 Mas a gente sabe que tem que ter também essa parte de, pelo menos, custear ali todos os gastos. Susan, sempre que você vem, é uma alegria, muito obrigada por esse papo e espero recebê-la outras vezes aqui no Vermais. Ai, com certeza, eu fico muito feliz de estar participando, grata mais uma vez pelo convite. Obrigada, querida.